A prova importante de musicalidade brasileira foi dada numa simbiose que acontece entre os ritmos africanos e os europeus. O choro, principalmente do Ernesto Nazaré, mostra isso. Aconteceu essa chegada dos ritmos negros e dos ritmos europeus no Brasil. O Ernesto Nazaré, com a sua criatividade e a sua musicalidade, nos deu o choro brasileiro. O Ernesto Nazaré, com a sua criatura, nos deu o choro brasileiro. O Ernesto Nazaré, com a sua criatura, nos deu o choro brasileiro. O Ernesto Nazaré, com a sua criatura, nos deu o choro brasileiro. O Ernesto Nazaré, com a sua criatura, nos deu o choro brasileiro. O Ernesto Nazaré, com a sua criatura, nos deu o choro brasileiro. O Ernesto Nazaré, com a sua criatura, nos deu o choro brasileiro. O Ernesto Nazaré, com a sua criatura, nos deu o choro brasileiro. O Ernesto Nazaré, com a sua criatura, nos deu o choro brasileiro. O Ernesto Nazaré, com a sua criatura, nos deu o choro brasileiro. O Ernesto Nazaré, com a sua criatura, nos deu o choro brasileiro. O Ernesto Nazaré, com a sua criatura, nos deu o choro brasileiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.